Salve galera, salve treinadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FUTBR, dando início aqui a Supercopa do Brasil lendária, que o sorteio eu fiz no vídeo passado, onde vai contar aí com as principais equipes, os principais times inesquecíveis, lendários, aqueles que fazem história e ficam na memória para sempre galera, e o sorteio foi incrível, gerando grandes confrontos e hoje nós vamos fazer o primeiro deles aqui, entre o Vasco da Gama de 97 a 2000, aquele Vasco do Romário, Edmundo, Donizete, Mauro Galvão, Juninho, Pernambucano, um monte de craque no Vasco da Gama e o Cruzeiro de 2003, o Cruzeiro da Tríplice Coroa galera, o Cruzeiro ali de Alex, que fez uma campanha no primeiro Brasileirão de pontos corridos, fazendo um recorde de pontos, ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Brasileirão no mesmo ano, outro timaço, estamos vendo aqui os dois, aqui lado a lado, vamos selecionar aqui o Cruzeiro, camisa do Vasco vai ser o uniforme número 1 aqui, do Cruzeiro também vai jogar com o uniforme número 1, e vamos lá galera, então estamos aqui galera, no estádio de São Januário, lembrando que será a partida única, porque o campeonato é gigante, é enorme vai demorar muito para acabar, como o Vasco foi sorteado primeiro, o jogo é na casa dele, então Cruzeiro e Vasco em São Januário, se você não acompanhou o sorteio, foi bem legal, deu uma passadinha no sorteio, vídeo passado tá, grandes confrontos, eu vou tentar fazer galera, dois jogos por vídeo, olha aí, fique de olho no baixinho hein, Romário os times perfilados, execução do hino nacional brasileiro, olha aí o Romário tudo pronto, os times agora se cumprimentam Alex muito craque em campo aqui hein, levou um tapinho na cara ali, desagradável tem muitos jogadores aqui que estão com uma face meio genérica galera, olha, o pernambucano ali, o juninho pernambucano está bem parecido, lembrando que esse aqui é o mod FMN Nations tá aí, Carlos Germano, Wagner, Edivan, Mauro Galvão, Felipe, Luizinho, Nasa, Juninho, Ramon, Edmundo e Romário, Edmundo e Romário estão em campo, Carlos Germano é o goleiro, Edivan e Mauro Galvão na zaga, Wagner, não deu para ler tudo, olha o Cruzeiro aí galera, Leandro, Luizão, Edu, Dracena, Mauricinho, Augusto Recife, Maldonado, Wendel, Alex, Edith, Zaval, David, tá aí o time do Cruzeiro que vem para essa partida, olha o Alex, o capitão hein, tudo pronto, vai começar o jogo, apinta o árbitro, começa a Supercopa do Brasil lendária, Bola com o Cruzeiro, Maldonado, toca para Wendel, Augusto, Maldonado, ao Cruzeiro avançando, Alex, capitão, não passa, volta para o Cruzeiro, David, Aristizabal, David, Cruzeiro pressionando, Alex devolve para David, tenta cruzar, não passa, mas consegue acho que o escanteio, escanteio para o Cruzeiro, Cruzeiro vai tomando a ação aí do jogo, Wendel vai bater, cobrou, tira Ramon, Ramon, Romário, Romário domina a bola, Nasa, Ramon, Ramon, conseguiu passar na velocidade, e filtra, Romário, que dream lindo, se passar, pode clarear, perde a bola, Cruzeiro melhor nesse início de jogo galera, Alex Zabal, de calcanhar para Wendel, entra na área, David, Carlos Germano defende, no primeiro grande momento do jogo, último chute de David, e Carlos Germano pega, no canto direito, Rasteiro, cobrança de escanteio para o Cruzeiro, Wendel, tiranaza, volta para o Cruzeiro, pressão total do Cruzeiro galera, o Vasco não fez quase nada nesse jogo ainda, Alex, passe bom para o Wendel, devolveu para o Alex, David, Augusto Recife, David, Wendel, a queimar roupa defende, Carlos Germano, foi a segunda boa defesa, segunda grande chance aí do jogo do Cruzeiro também, Alex Zabal, Wendel, David, perigo hein, pode pintar alguma coisa agora, Alex Zabal entra na área, devolve para o Wendel, Alex, quase, Alex está muito bem no jogo, toda vez que ele toca na bola acaba saindo algo de bom, e agora uma finalização, não saiu forte, saiu mais colocada, Carlos Germano estava lá, escanteio para o Cruzeiro, e quem vai bater é o Wendel, cobrou, Augusto Recife, pode chutar daí, não, preferiu dominar, devolve para Alex, David, e tira a zaga do Vasco, vem jogando agora com Juninho, Juninho, Juninho devolve para Wagner, Odivan, Juninho, Luizinho, Edmundo, Romário, Ramon, Romário, Nasa, vamos ver se o Vasco faz alguma finalização boa, pintou o chute, defende o goleiro do Cruzeiro ainda para o Vasco, Romário, Romário, gol, o baixinho é mortal, quando o Vasco estava apagado e o Cruzeiro dominando o jogo, num bate-rebate, a bola acaba sobrando para Romário, Romário, que gol perdoa, ele na área, é mortífero, Romário, bota o Vasco na frente, agora Vasco, um, 9x, 0x, 0x, O Vasco em vantagem É aquilo Não pode dar chance para o baixinho Ele estava meio apagado no jogo Inclusive todo o time do Vasco Foi praticamente a primeira chegada Do Vasco A bola sobrou para o Romário E ele não perdoou Lance de mundo Vamos ver se ele vem na velocidade Dominou Perdeu um pouco de velocidade O zagueiro chegou Ramon pode chutar daí Guardou Gol É do Vasco Ramon O gigante da colina Acorda Já são dois De vantagem Agora Vasco 2 Cruzeiro de 2003 Zero O placar começa A ficar muito perigoso Para a equipe do Cruzeiro Lembrando que é jogo único Tudo tem que ser feito aqui Em 90 minutos 2 a 0 2 a 0 Vasco Vantagem grande Já estamos no final do primeiro tempo O Cruzeiro tem uma missão dificílima pela frente Aí precisava o David Tira o Vasco Tira o Vasco Edmundo Romário Juninho E termina o primeiro tempo Um jogo que começou muito melhor para o Cruzeiro Termina muito melhor para o Vasco Dia ruim de Alex Está aí Alex Está tendo um dia ruim Mas até que eu achei a atuação dele boa Uma das melhores aí do Cruzeiro Intervalo Vasco 2 Cruzeiro 0 Pronto para o segundo tempo Estamos aí Bola rolando Vasco 2 Cruzeiro 0 45 minutos finais aqui Que abre com Romário Que recebe Agora segura o baixinho Edmundo já se apresenta Olha aí Romário Já deu um come Perigo Pode chutar Tira aí Recupera a bola para o Cruzeiro Vem mais Vasco Edmundo Luizinho Romário Pode chutar Defende Gomes Perigosa essa finalização O goleiro foi buscar Podia ser o terceiro gol do Vasco Que ia decretar aí Praticamente a eliminação do Cruzeiro Mas o Vasco continua martelando O Vasco cresceu muito na partida Substituições Entra Amaral Sai Nasa Pelo Vasco Entra Zinho Sai Wendel Pelo Cruzeiro Sangue novo aí Na partida Felipe vai cobrar aí O escanteio Na cabeça Na cabeça Juninho tenta Mas sai pela linha de fundo Sem muito perigo Agora sim o Cruzeiro consegue achar uma jogada Augusto Recife Arish Zabal Pode ser o primeiro do Cruzeiro David Augusto Recife Abre com Alex Maldonado se apresenta Augusto Recife Encontra David Pode chutar Toca pra trás Zinho David Zinho Bateu Carlos Germano Volta a fazer uma boa defesa O goleiro do Vasco Tá muito bem nesse jogo Já é a terceira Ou quarta Grande defesa De Carlos Germano Mas já fazia tempo Que ele não Era acionado Vamos agora A cobrança de escanteio Aqui Com o Alex Cobrou Ramon Tira pro Vasco Disputa de bola Perde e ganha danado Mota Arish Zabal Abre o prazinho Pode pintar um lance de perigo Se atrapalha um pouco Devolve pra Mota Arruma espaço Bateu Pra fora Mota Perde uma chance incrível O gol tava escravo Escancarado Olha aí O Cruzeiro Pode finalizar Zinho Tira O Vasco Afasta o perigo Volta Augusto Recife Carlos Germano Tranquiliza Vai acabar A qualquer momento E olha no final Gol Do Cruzeiro Diminui No apagar das luzes O Cruzeiro faz o de honra Ele fuzila Uma bomba Com raiva Não deu pra Carlos Germano Mas infelizmente Foi tarde demais E não há mais tempo Zinho Zinho Meteu essa bomba E diminuiu Para o Cruzeiro O juiz pode Apitar a qualquer momento O fim do jogo Um milagre O Cruzeiro conseguiria empatar Mas não vai dar tempo Galera Pode ser a qualquer momento E tá aí Termina o jogo O Vasco está classificado Para a próxima fase Comemora a torcida vascaína O Vasco de 97 a 2000 Está classificado O Cruzeiro de 2003 O Cruzeiro de Alex Da Triptos e Coroa Cai para o Vasco Na primeira fase Romário é o nome do jogo Então conforme eu disse Eu vou tentar fazer Duas partidas por vídeo Acabamos de ver aí O Vasco eliminando O Cruzeiro de 2003 O Vasco de 97 a 2000 Agora teremos Como segunda partida O Flamengo De 92 a 95 O Flamengo ali De Júnior De Gaúcho Campeão brasileiro Pegando aí O Internacional De 2005 E 2006 Galera Internacional Campeão aí Da Libertadores Jogaço aqui Para vocês Vamos lá Selecionando o Inter Vamos lá O Flamengo Como foi sorteado Primeiro Vai jogar Como mandante É jogo único Flamengo vai Com seu uniforme Número 1 O Inter Vai ter que Com seu Número 2 Tudo pronto Para jogar a partida Vamos lá Vamos ver Quem fatura Estamos no Maracanã Jogo único Apenas um time Passa hoje Flamengo de 92 Inter Nacional Qual desses dois Vocês acham Que vai passar Torcida colorada Torcida rubro negra Olha aí O Inter Lembrando Existem várias Variações Dos mesmos times De épocas Diferentes Vários Botafogos Vários Santos Vários Flamengos Vários Internacional Cada um Com seu time Histórico Se teve time Histórico Está aqui Então está aí O Flamengo De 92 A 95 Gilmar Fabinho Júnior Baiano Gotardo Pia Carioca Júnior Udemar Zinho Júlio César E Gaúcho Júnior já no fim De carreira Mas ainda jogando Tamborão Maestro Vamos ver aí A escalação Do Internacional Internacional De 2005 2006 Clemer Ceará Bolívar Fabiano Heller Jorge Wagner Tinga Edinho Alex Arley Rafael Sobres E Fernandão Fernandão Galera Infelizmente Perdemos O Fernandão Num acidente De helicóptero Muita tristeza Mas está sendo Eternizado E lembrado Olha aí Fernandão Tudo pronto Para começar Aqui o jogo Flamengo Internacional No Maracanã Começa o jogo O Flamengo Está com a posse De bola Já rouba Olha aí Fernandão Edinho Rafael Sobres Alex Rafael Sobres Fernandão Devolve para Sobres Fernandão Tabela na entrada Da área Bola ainda Bola ainda do Inter E Arley Quase o primeiro Defende o goleiro Do Flamengo O Inter Chega forte Do início Olha aí Se estica todo Defende com as pernas O goleiro O Inter Pressiona Vem para a cobrança De escanteio Aqui Alex Cobrou Fernandão Tentou Tira Dali Sai jogando O Flamengo Domina Júnior Bola do Inter Ceará Tinga Wittemar Rafael Sobres Fernandão Edinho Fernandão E Arley Fernandão Gol Do Internacional Fernandão Uma troca de passes Ele recebe livres Chuta no canto esquerdo Do gol Fernandão Abre o placar Para o Inter Internacional Sai na frente O Colorado Vibra Torcida Colorada Fernandão Deixa o dele Aos 18 Do primeiro tempo Alex Vai para a cobrança Cobrou Fernandão Cabeceou mal Dessa vez Não pegou direito Zinho Tira Dali Lá vem Tinga E termina O primeiro tempo Um para o Internacional Zero Para o Flamengo Gol de Fernandão Maestro do time E Arley 46 minutos jogados Uma assistência 16 toques Acertou quase todos Seus passes 12 de 14 E Arley É o maestro Do jogo De hoje Estamos de volta Aqui para o segundo tempo Sai a bola Internacional Edinho Sem pressa Alex Já está no campo De ataque Gaúcho Recebeu Perigoso Passou Tocou para trás Zinho Recebeu Abriu Júnior Zinho E sai o goleiro Clemer E vai buscar a bola Tranquilizando para o Internacional Um momento perigoso Para o Flamengo Jorge Wagner Já estamos nos acréscimos Não dá tempo mais O Inter Vai se classificando Comemora O torcedor Colorado Substituição Ainda Olha aí Ganhando tempo O Inter Manda uma substituição Já nos acréscimos Deixando a torcida Do Flamengo Irritada Júnior Baiano Chutão para frente Vamos ver se dá tempo De alguma coisa E a bola já volta Para o Inter Termina o jogo Vitória Do Internacional Vitória Colorado Comemora Torcedor Colorado Internacional Avança De fase O Flamengo De 92 A 95 Está Eliminado Fernandão Uma tentativa Está O sorteio A gente Usou a roleta Para fazer Até a próxima E valeu Amém Do Flamengo